Olá hoje vamos falar aqui do nosso módulo Bluetooth ele permite né você ligar aqui uma mesa de som uma caixa de som e fazer uma conexão via Bluetooth para você transmitir o som né ambiente aí para o local mais amplificado é lógico né então módulo Bluetooth ó então os exemplos aqui dos dados técnicos ele vai aparecer uma conexão com esse nome aqui ó gente vai simular uma conexão eu deixando aqui ó com essa conexão aqui ó H163 tá que vem os dados técnicos e aquele ele fisicamente ó ele vem com a conexão aqui para USB né deixa eu ver se consigo soltar aqui e aí você vai conectar ele na conexão USB e aqui tem uma conexão aqui o P2 para você ligar na sua mesa de som ou amplificador bem compacto né gente funciona hein vamos fazer uma simulação aqui agora eu tenho aqui um celular Bluetooth né aqui eu tenho uma caixa de som qualquer pode ser uma mesa de som com um amplificador de maior porte né e aqui duas fontes uma tá alimentando aqui a caixa de som e outro módulo Bluetooth que tá aqui ó dá pra gente ver né que é o mesmo aqui ó que está aqui tá agora a gente vai fazer uma simulação aqui ó você vai vir com celular aí um laptop etc que tiver aí e fazer uma conexão com a conexão Bluetooth ó primeiro você vai ter que vir aqui né pode vir direto nesse símbolo aqui Bluetooth ele tá desligado eu vou ligar ele aqui ó tá vendo tá conectando um dispositivo pareado ou você pode vir aqui no menu e Bluetooth ó clica no Bluetooth vem aqui em procurar né ó aí vai fazer uma lista de Bluetooth Bluetooth quando ligados na região aí nossa esse aqui ó você vai dar uma conectar nele e vai dar uma mensagem aqui de pareado ó ó tá conectando ou essa mensagem que o módulozinho aqui informa a caixa de som está pareado né e vamos agora passar uma musiquinha para gente ver aqui ó já deixei alguns links prontos aqui só para gente ver um nível aqui do da conexão ó deixei um aqui ó eu vou desligar o Bluetooth ó desconectou ó ó o nível de som aqui como é que ela é bem baixo né eu vou conectar novamente ó eu vou conectar nele aqui ó eu pedi novamente para tocar eu vou sair fora né ó você vê que é bem maior né e você começa a controlar o áudio aqui ó pelo volume ó ó esse no caso que é uma propaganda de um produto né o volume é baixo mas tem músicas mais altas ainda vai calcular o volume é igual a no eternity tá ai tá só, conversa né só apenas uns três segundos né mas tem uma chuva muito maior né as rupturas a nossa parte de nós e aí vou voltar para a caixa do microfone do celular bem mais baixo desconectei o bluetooth e estava conectado ainda e é isso aí gente espero que tenha gostado aí ó produto de alta qualidade tá vamos deixar o link aqui embaixo aqui onde comprar o produto tá bom um abraço aí até a próxima gente muito obrigado hein então agora permite você ligar sua caixa de som sua mesa de som né ó com a conexão bluetooth simples de conexão aqui é isso aí gente muito obrigado um abraço aí até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.